Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, né? Após ataque, repórter da Globo é expulso de abrigo de vítimas no Rio Grande do Sul. Incomodado. A gente vem trazendo notícias de alguns profissionais da Globo que estão sendo ofendidos, criticados ali no Rio Grande do Sul, né? Eles estão fazendo a cobertura da tragédia, né? E o que aconteceu? Em mais um caso, né? Esse repórter estava ali, ele estava mostrando um abrigo para animais, né? Mostrando a importância desses abrigos num momento como esse, mostrando as atividades dos voluntários. Quando, de repente, um grupo começou a hostilizar o repórter, né? Chamar a Globo de Globo lixo e mostrar o dedo do meio para o repórter, né? E aí o repórter interrompeu a transmissão, né? Mais uma vez, né? Eu falei isso numa live que a gente fez. É óbvio que as pessoas têm todo o direito de não gostar da Rede Globo como emissora, como empresa. E aí as pessoas têm o direito de buscar outros canais, de se informar por outros meios de comunicação. Hoje a gente tem internet. Mas, na minha opinião, eu acredito que muito dessa situação também está envolvida com política, né? Ideologia política, né? E aí eu acho que, pelo menos nesse momento, era a hora da gente saber superar esses momentos. Porque, vamos lá, primeiro, o repórter que está ali, ele é um trabalhador, né? Ele está ali trabalhando. Ele é assim como qualquer pessoa. Está ali, trabalho, né? E as pessoas têm que respeitar, né? Pelo menos o trabalho da pessoa, né? E outra coisa, né? Querendo ou não, gente, a Globo ainda é uma emissora muito grande, né? Então, assim, quando ela faz uma cobertura de qualquer situação, ela mostra isso para mais pessoas, alcança mais pessoas, né? E eu acho que as pessoas têm que separar. Pô, eu não gosto da Globo? Ah, tá, eu não gosto da Globo, mas eu entendo que, nesse momento, é importante a cobertura da Globo, né? Eu entendo que a cobertura da Globo vai trazer mais olhares para a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Vai aumentar o nível de cobrança. E aí, foi uma coisa que eu falei também na live que eu fiz. As pessoas estão cobrando a Rede Globo, estão cobrando o William Bonner, estão cobrando o repórter, que é um trabalhador que só estava ali trabalhando, mas não estão cobrando quem, de fato, tem certa responsabilidade, que talvez sejam os representantes políticos, né? Porque eu falei assim, existe um governador ali nesse estado, certo? Existem deputados, existem vereadores que recebem muito bem para fiscalizar as cidades, né? Para tentar entender e criar mecanismo para combater esse tipo de tragédia. Ah, teria como evitar essa tragédia? Eu acredito que, pelo tamanho das chuvas, talvez não, mas talvez o impacto, sim, o impacto poderia ser menor. A tragédia poderia ser menor se tivessem sido aplicadas políticas sérias e necessárias contra esse tipo de situação. Então, a gente está vendo as pessoas cobrando o repórter, criticando o repórter, enquanto, muitas vezes, os políticos, que ganham um salário enorme, não estão sendo cobrados, né? E eu acho isso um absurdo, né? E aí eu estava refletindo, para que serve político, então? Se político não é cobrado, se político é endeusado, né? Se as pessoas estão cobrando um repórter da Globo, um repórter de outra emissora. Para que serve político, né? Então, assim, é uma coisa meio complicada. É óbvio que a gente entende que tem uma parte, uma camada dessa população que está estressada, que está triste, com todo direito, né? Que é uma tragédia. Mas eu acho que a reflexão é, nesse momento, cabe isso? Talvez não é um momento para dar pausa para essa ideologia política, essa diferença, e todo mundo se juntar, e se unir pelo bem maior. Qual é o bem maior? O bem maior são essas pessoas que perderam casas, perderam familiares, perderam tudo, né? Eu acho que a única coisa que importa, nesse momento, pelo menos nesse momento, é todo mundo se unir por algo maior. O algo maior são as pessoas que estão aí precisando de ajuda, sabe? Dar uma pausa nessa briga, nessa raiva, nessa ideologia política, uma pausa por algo que é mais importante, que são as pessoas que estão sofrendo, né? Então, eu acho isso preocupante, né? Quando as pessoas acreditam que atacar um repórter que está trabalhando, né? É o mais importante do que realmente é se unir para tentar resolver essa solução, para ajudar as pessoas, ou entender que quem tem que ser cobrado são os representantes políticos que estão ali, né? Através do nosso voto para resolver e criar soluções, né? Mas assim, gente, é uma tendência do mundo que a gente vive que eu acho que não vai diminuir, né? Não vai diminuir, né? Então, assim, as pessoas... É a mesma coisa quando você vai num hospital e a gente sabe como são os hospitais no Brasil, os prontos-socorros, e aí você chega na recepcionista, ela fala que não tem médico, que o médico vai demorar e você começa a xingar a recepcionista, às vezes até bater, porque a recepcionista deu uma informação que você não queria. Gente, qual é o poder da recepcionista quando falta médico no hospital? Nenhum. Ela só está ali trabalhando. Quem tem que ser cobrado para ter os médicos nos hospitais é o prefeito, é o diretor do hospital, é o governador. É a mesma coisa com o repórter. O repórter trabalha na Globo, mas ele é um trabalhador, ele só está ali prestando um serviço, né? Então, quando as pessoas começam a ofender, xingar ele, eu acredito que esse não seja o caminho.